E a chuva forte continua castigando a região sudeste. O governo federal antecipou o pagamento do Bolsa Família para quem está desabrigado. Até o momento, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 47 municípios de Minas Gerais e de calamidade em quatro cidades do Espírito Santo. Neste domingo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, sobrevoou as regiões mais afetadas. O ministro Gustavo Canuto sobrevoou as áreas mais atingidas pelas chuvas em cada região para avaliar os danos. Em seguida, participou de reuniões e reafirmou o compromisso do governo federal em apoiar as ações de socorro à população. Já estão disponibilizados R$ 90 milhões para a Defesa Civil em todo o país. É importantíssimo que os prefeitos unidos possam nos apresentar essas demandas. Para que o governo federal possa, o quanto antes, repassar os recursos necessários para trazer esse mínimo de alento a quem perdeu quase tudo que tinha. O governo federal, não só no Desenvolvimento Regional, está todo induído de ajudar os mineiros nesse momento difícil. Ministério da Cidadania, antecipação do Bolsa Família, utilização do Sistema Único de Assistência Social, também Ministério da Economia, com antecipação do SAC e do FGTS, para auxiliar as famílias. Municípios, Estado e União precisam trabalhar em conjunto nesse momento para que a gente possa trazer o quanto antes o benefício, o recurso que é tão essencial nesse momento.